Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, você está insatisfeito com a política no Brasil? Você vota em candidatos e ele não te representa? Nós também estamos cansados e é por isso que nós estamos lutando pela restauração da monarquia parlamentarista no Brasil. Foi o período da nossa história que mais nós prosperamos, na época de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Hoje o parlamentarismo monárquico está nas nações mais desenvolvidas, tanto em nível escolar, quanto em qualidade de vida, quanto em democracia e liberdade. As monarquias parlamentaristas estão entre as primeiras no mundo em todos os índices de qualidade e governança. Então nós estamos aqui no site do E-Cidadania, do Senado Federal, onde nós fizemos uma ideia legislativa e essa ideia legislativa acabou sendo aprovada e depois virou uma sugestão legislativa e também foi aprovada. Agora nós estamos esperando o relator para que ele leve essa proposta para o Senado Federal e possamos começar a assistir os debates pela possibilidade de marcarmos um referendo para você escolher se quer a república ou se deseja algo melhor, que é a monarquia que está nos países mais desenvolvidos do mundo. A monarquia não é atraso, a monarquia é um regime que foi se tornando cada vez mais moderno e eficaz conforme foi passando o tempo. Veja que as repúblicas foram todas instauradas no golpe militar. Todos os países que têm república houveram revoluções e guerras sem o apoio popular e sem ter qualquer direito a uma votação justa para o povo escolher se queriam ou não a república. E aqui no Brasil também foi um golpe em 1889. Então nós estamos aqui na página do E-Cidadania. Nós vamos deixar o link na descrição para você poder votar sim ou não. Então a opção é sua. Mais de 40 mil brasileiros voltaram para a volta da monarquia. Um referendo para escolher se quer a monarquia ou não quer. Participe. Não seja relapso. Vamos juntos mudar esse país e com o poder moderador exercido por um monarca acabar com esses políticos corruptos. Tirá-los do poder, julgá-los e condená-los. E dissolver esse parlamento e esse Supremo Tribunal Federal para nós termos a verdadeira justiça e o verdadeiro governo para todo o povo brasileiro. Acesse e vote.